Música Falar na Ribeirão do futuro é falar também num rio pardo despoluído, numa cidade com mais verde e menos poluição. Ribeirão cresce e o número de carros aumenta nas ruas. É mais poluição no ar afetando os pulmões e ouvidos. A cidade também é pobre em áreas verdes. Hoje nós temos menos verde do que a capital, São Paulo. Nosso parque ecológico ainda não saiu da grama e do lixo. E o mais grave, estamos matando nossos córregos e rios. No futuro o pardo vai fornecer a água que a cidade consome. Só que hoje o que ele recebe são 25 toneladas de esgoto todos os dias. Chegou a hora de mudar. Como defensor do meio ambiente sempre tive no Palocci um companheiro, um aliado. Nós participamos durante quase dois anos da discussão do projeto de lei para a nova bacia do Rio Pardo. Nós passamos por todas as cidades da região discutindo com os ecologistas, com os trabalhadores, com os empresários. Uma nova lei que possibilita a industrialização com a preservação do patrimônio ecológico. Palocci, quais são as suas propostas para resolver os problemas de saneamento em Ribeirão? Sim, nós temos sérios problemas de saneamento em Ribeirão Preto. Mas os três principais são o esgoto que é jogado in natura, sem tratamento no Rio Pardo. No meu governo nós vamos fazer uma estação de tratamento do esgoto de Ribeirão Preto. Para acabar com essa história de contaminar o rio sistematicamente como acontece até hoje. Em segundo lugar, a rede de água da parte antiga da cidade. Está bastante deteriorada e que ninguém mexe também. Passa e volta administrações sem que isso seja resolvido. Nós vamos trocar a rede de água da parte antiga da cidade. Em terceiro lugar, o lixão que você conhece na estrada de Ribeirão Preto à Serrana. E que ameaça contaminar o principal lençol de água de nossa cidade. No meu governo nós vamos criar um sistema de monitoramento e proteção desse lençol de água. Para não contaminar a água que chega à sua casa. E as queimadas de cana, Palocci, que tanto incomodam as donas de casa. O que pode ser feito? Sim, o problema das queimadas não é só do incômodo, inclusive. É do problema que causa a saúde da nossa população e principalmente das nossas crianças. Nós não podemos mais empurrar esse problema sem solução. No meu governo, nós vamos convidar os produtores rurais, as usinas, os sindicatos dos trabalhadores rurais. E com tecnologia, com a universidade, nós vamos buscar uma solução de curto prazo para o problema das queimadas. Preservando a produtividade do setor canavieiro, que é importante para a nossa região. E principalmente o emprego dos trabalhadores, porque nós não podemos criar um problema social com o fim das queimadas. Mas há outro problema também, Rodrigo, que é a falta de áreas verdes em Ribeirão Preto. Essa situação nós vamos resolver com a sua ajuda. Nós queremos convidar toda a população de Ribeirão Preto para plantar árvores nos seus bairros, nos seus quintais. E a prefeitura vai definir novas áreas para parques municipais. A campanha de Palocci está em alta. Segundo o Datafolha, foi a que mais cresceu na cidade. Deve ser por isso que o candidato Nogueira começou a nos atacar pelo programa de rádio. Ele tenta atingir Palocci através de críticas ao Lula, o presidente do PT. Mas vejam, se a eleição para presidente fosse hoje, Lula seria eleito. Porque o povo agora conhece de fato quem é Collor. E Nogueira foi um dos principais homens de Collor em Ribeirão. Ele era presidente do PRN, o partido de Collor. O PRN, o PTB e o PFL são os únicos partidos que apoiam Collor. Em troca, eles recebem verbas gordas do governo federal. E vejam que coincidência. O PRN, o PTB e o PFL são os partidos que apoiam Nogueira em Ribeirão. Deve ser por isso que eles escondem os partidos que estão com Nogueira. Nós estamos fazendo uma campanha limpa e queremos continuar assim. É lamentável que o candidato do PRN use de mentiras no programa de rádio para nos atacar. Justiça seja feita. A cidade merece respeito. O prefeito Palocci vai estar nesta quarta-feira no Dom Miele, a partir das três da tarde. À noite, Palocci participa do comício no Dom Miele, na Praça Cesário Josino da Costa, a partir das sete da noite. Muda! Muda! Muda Ribeirão! Palocci está na frente e vai ganhar essa eleição! Lula, o presidente do PT, vai estar em Ribeirão neste sábado, para o grande comício da virada. A partir das dez da manhã, a esplanada do Pedro II vai ser do povo de novo. Venha ver e ouvir Palocci, Lula e as principais lideranças da Frente Popular Democrática. Pegue sua bandeira, entre nessa caminhada que vai mudar Ribeirão. Muda Ribeirão! No próximo dia três, você vai tomar uma das decisões mais importantes da sua vida. Com o seu voto, você vai decidir o futuro da nossa cidade. Veja bem, de um lado estão os mesmos grupos que dominam Ribeirão há 30 longos anos. Do outro, a nossa única chance de mudança. Mas preste muita atenção. Os velhos grupos políticos podem se apresentar com caras novas. E o novo não é a idade, nem a inexperiência política. Novo é fazer um governo diferente junto com a gente. Novo é dizer sempre a verdade. E se você quer mudar, mas mudar de verdade, só tem uma alternativa. A nossa ira prefeitura, nada será como antes. A vida se renova e nasce em novos horizontes. A hora é pra vencer, mudar é pra valer. Censar as injustiças derrondadas com você. Censar as injustiças derrondadas com você. Censar as injustiças derrondadas com você. Candidatos a vereador do PT. Ribeirão precisa mudar. Nossos problemas de saúde, educação, habitação, continuam se acumulando. Nós não temos mulheres também participando da política em Ribeirão Preto. Nós precisamos de homens e mulheres combativos que possam criar soluções para os nossos problemas. Por isso, vote Palocci Prefeito, Joana Vereadora. O Zé Alfredo tem vivência política para ter um grande mandato como vereador. Já fez isso, inclusive, na luta pelo ensino noturno e em outros momentos importantes da vida pública da cidade. É por isso que nós estamos empenhados na sua eleição, com a certeza que na Câmara de Vereadores será uma voz firme, decidida, democrática, defendendo os interesses dos trabalhadores e a transformação da cidade. Na redemocratização do país, o PT foi o partido que possibilitou a participação popular na construção de um projeto alternativo para o Brasil. Foi assim nas diretas já, na Constituinte, na campanha Lula-Presidente. Esta é a história que nos dá a certeza de sermos uma alternativa democrática de governo para Ribeirão. Com Palocci na Prefeitura e Beto Canguçu na Câmara. A candidatura de José Dantas tem muita importância para o PT, para os estudantes, para os professores e para a renovação educacional brasileira. Ele porá a serviço de todos nós o seu talento e a sua experiência no sentido de desencadear transformações profundas no nosso sistema escolar. Para a sociedade mudar, você tem que participar. Somente a organização dos trabalhadores, donas de casas, pequenos e micro empresários, irá melhorar a qualidade de vida do Ribeirão Pretano. Exemplo, defesa do meio ambiente, lutando contra a poluição do ar e da água. E lembre-se, não é apenas o seu voto, é a sua cidade. Como presidente do PT, me orgulho da coerência política e da rigorosa fiscalização do executivo exercida por nossos parlamentares. Com seu apoio, travaremos na Câmara Municipal uma luta incansável pela ética na política e por uma Ribeirão mais justa e mais humana. Vote Dona Isete Rosa com Palocci e Joaquim. O verador na nossa cidade não pode ser confundido com despachante de luxo. E muito menos receber da comunidade um salário de Marajá. Por isso, dia 3 de outubro, evite votar nos candidatos comprometidos com alto enriquecimento. Vote na honestidade. A honestidade aqui na cidade tem cara. Palocci Prefeito e de Mundo Raspante Verador. Agora todos os candidatos parecem ser bons. Muitos conseguem esconder suas verdadeiras intenções, revelando-as só depois de eleito. Antes de votar, conheça bem seu candidato, seu passado, seu presente e o que ele pretende para o futuro. Por um presente de luta e um futuro melhor, vote França com Palocci e Joaquim. Eleito vereador, trabalharei com o povo. Juntos, eu e o povo, montaremos projetos que vão de encontro às necessidades da classe trabalhadora e da sociedade civil. Por esse motivo, peço seu voto. Meu nome é Juarez Diogo, número 13650, com Palocci e Joaquim Rezende, sem medo de ser feliz. Como vereador, quero lutar para que a rede pública de ensino de nossa cidade ofereça uma educação de bom nível para nossas crianças e jovens. Conto com você, que acredita que podemos fazer da educação uma alavanca para o progresso social. Agradeço aos meus colegas professores, aos queridos alunos e as alunas, aos senhores pais, pela grande força que estão dando à nossa campanha. Companheira e companheiros, estou entrando na sua casa, tendo essa liberdade para pedir o seu apoio. O seu voto, dia 3 de outubro, vote Coimbra 13644. Para mudar Ribeirão, nós temos que estar junto. Porque enquanto você tem um salarinho assim, a Câmara vota um salário alto. Vamos mudar com Coimbra lá. Lutando por uma política justa, na Câmara pretendo fazer valer os nossos direitos de cidadão. Trabalhando por mais emprego, pela saúde, educação e segurança. Peço o seu voto em 3 de outubro. Estamos com Palocci e Joaquim Rezende. Sou presidente da Associação de Moradores do Recreio Internacional. Lutei por caminhão de lixo, telefone público, caminhão para puxar galhada. Denunciei as casas construídas em cima de um antigo lixão. E vou continuar fiscalizando. Com Palocci e Joaquim Rezende, nada será como antes. Melhorar a segurança em nossa cidade é fundamental. Assim como modernizar e desenvolver Ribeirão Preto. Precisamos também de empregos e uma estrutura urbana, moderna e funcional. Esta será minha luta na Câmara Municipal com Palocci e Joaquim Rezende na Prefeitura. Trabalhador, conto com você no dia 3 de outubro, para que possamos mudar Ribeirão Preto. Na área de lazer, escola e creche, juntamente com Palocci e Joaquim Rezende, nada será como antes. Os estudantes estão na rua e a esperança está de volta. Em 89, Ribeirão elegeu Lula como presidente, sem medo de ser feliz. Agora, Ribeirão vai continuar na frente. Com Palocci, Joaquim e Genival, nada será como antes. Palocci tá na frente, a frente é a gente, gente sempre unida, ninguém quebra essa corrente.